Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B E bem-vindos ao ano número 39 do curso do Tema Down no Shopify Na aula de hoje nós vamos aprender como deixar a loja Shopify mais rápido utilizando o Tema Down Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify Por isso já estamos aqui em Shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza Então basta você acessar a sua loja Shopify Com isso então abrirá o painel da Shopify e a maneira mais fácil de deixarmos a nossa loja, o nosso dropship mais rápido É estar otimizando as imagens da nossa loja Para fazer isso aqui dentro da plataforma do Shopify nós vamos no lado esquerdo no menu lateral Até um pouco mais abaixo onde vai estar escrito Apps Então nós vamos clicar, em seguida ele vai abrir aqui no meio na barra de pesquisa um menuzinho E nós vamos clicar no botão abaixo configurações do app e de canais de venda Então vamos clicar Após clicar será aberta uma página de apps E aqui acima no lado da direita vai ter um botão chamado app story da Shopify Vamos clicar nele E seremos redirecionados para a página de aplicativos aqui da Shopify E dentro dessa página, logo acima na barra de pesquisa buscar apps, guias e muito mais Nós vamos clicar e vamos digitar a palavra ava espaço seo Então vamos escrever ava espaço seo Após fazer isso já vai aparecer aqui ava seo imagem optimizer speed Porém se não aparecer você pode dar um enter E após dar um enter ele vai abrir diversos aplicativos E na parte da esquerda vai aparecer então o aplicativo ava seo imagem optimizer speed E aqui vai aparecer então que ele é um plugin avada Então nós vamos clicar em cima dele Será aberto a página do plugin E aqui esse plugin, esse app, ele basicamente serve para otimizar Então diminuir o tamanho das nossas imagens e deixá-las mais rápido sem perder a qualidade Então aqui esse é um aplicativo que tem dois planos O primeiro dele é o gratuito que nós vamos utilizar Então a gente não precisa pagar nada nisso E ele também tem a função pago que vai aprimorar mais coisas no nosso site Porém aqui é a versão gratuita porque a gente quer deixar a nossa loja mais rápida Serve perfeitamente Então aqui na página do ava seo Nós vamos clicar no botão da esquerda Adicionar app Então basta clicar Seremos redirecionados para a página de instalação Então vai ter que instalar o nosso aplicativo selecionado Que é o ava seo imagem optimizer speed E o que vamos fazer é vir no lado da direita superior E clicar no botão instalar app E prontinho Agora o aplicativo já foi instalado com sucesso no nosso shopify E ele vai então ser direcionado para uma página de bem-vindos ao avada seo suite O que nós vamos fazer nessa página é vir abaixo E clicar no botão azul que começa com não Vamos clicar nesse botão Na página seguinte ele vai pedir as informações gerais do seu site Ele já vai preencher automático Que é o nome da loja O telefone E a URL da sua loja E o que você vai fazer é vir no lado da direita E clicar no botão next Em seguida vai aparecer a página de configurações rápidas E aqui vai ter quatro campos O primeiro é o Limited Imagen Auto Optimization Nós vamos deixar ativo Que é a parte da otimização de imagem Abaixo também é a parte de otimização A primeira é a configuração dentro do script O segundo é para nossas imagens serem otimizadas Tem a parte abaixo do HTML Sitemap Se você quiser você pode criar um sitemap da sua loja E aqui ele vai incluir Então as informações do sitemap dos seus produtos Coleções, blogs e as páginas de artigo Eu vou desativar o sitemap Ele acaba não sendo muito importante Para o nosso tipo de loja Porém se você quiser um sitemap Em formato de página Você pode criar Ele vai criar automaticamente E mais abaixo o que a gente precisa fazer É vir aqui na opção onde está Speed Up Você pode ver que ele está marcado com o Pro Então essa opção aqui é uma opção paga Então ele vai adicionar novas funções Porém a gente vai desativar Porque a gente não quer utilizar a versão paga A gente quer utilizar a versão gratuita Desse aplicativo Então a gente vai desativar a última opção E você pode deixar as três primeiras ativas E a última você desativa Em seguida vamos clicar no botão Select Our Plan No lado da direita E vai mostrar então duas opções Na página seguinte No lado da esquerda A opção de Free E aqui ele vai falar então Que vai mostrar o checklist de SEO E também a função de otimização da imagem E que fala que o price, o preço é 0 reais por mês E no lado da direita tem a opção do plano Professional Que ele vai ter além do checklist de SEO e a imagem Ele vai ter uma análise A função de acelerar ainda mais sua loja Mudar algumas configurações Para deixar sua loja mais rápida A função de meta tags A estrutura de dados do Google E também o sistema de configuração de SEO avançado Isso aqui é muito bom para de fato Você acelerar sua loja Porém o preço é 34 dólares por mês Então é um valor bem alto E eu não recomendo você utilizar essa versão Paga por enquanto Só a versão gratuita Já vai ser ótimo com todas as configurações Que você já fez na sua loja Então o que a gente vai fazer É vir aqui no lado da direita Bem abaixo Clicar no botão Continue as Free Ou seja, continuar gratuito Então você vai clicar nesse botão E prontinho Então agora já terminou a configuração Ele vai redirecionar então aqui Para uma propaganda Para a gente adquirir o plano pago do sistema do Avada Nós simplesmente vamos ignorar Clicando no X no lado direito superior Então estaremos na parte no dashboard Do aplicativo Avada SEO Agora aqui o que nós vamos fazer é otimizar as nossas imagens Para isso nós vamos no menuzinho lateral aqui Dessa parte do nosso aplicativo Então vai ter os ícones A gente vai botar o mouse em cima do lado da esquerda Ele vai aparecer aqui E nós vamos clicar no ícone chamado Speed Up Nós vamos clicar Ele automaticamente já vai redirecionar para a opção de Imagem Optimization E aqui na opção de Imagem Optimization Um pouco abaixo vai ter então Um botão chamado Optimize Now Então ele vai falar aqui A função de otimizar Por exemplo ele vai dar aqui uma imagem Antes de otimizar vai ficar Por exemplo 57kb do tamanho E depois de otimizar vai ficar com 25kb Ou seja metade do tamanho Isso aqui pode não parecer muita diferença Nesse exemplo Porém você tendo milhares de acessos por mês E vários acessos simultâneos Para carregar sua loja de fato vai fazer uma diferença E se a sua imagem estiver otimizada As imagens vão carregar muito mais rápido Do que carregaria sem fazer esse processo Então aqui na configuração em geral A gente não vai mexer em nada Vai deixar como está por padrão E a única coisa que a gente vai fazer É clicar no botão Optimize Now Então basta clicar Ele vai perguntar se a gente quer fazer então A otimização das imagens agora E nós vamos lá da direita E vamos clicar no botão Confirm E agora ele vai estar fazendo o processo de otimização Isso aqui pode demorar um pouquinho Então por isso você precisa aguardar alguns minutinhos Enquanto ele está fazendo esse processo E depois de terminar ele vai vir aqui para a opção Completed Então o que vamos fazer é aguardar Enquanto o processo de otimização das imagens Estão sendo feitas aqui pelo Ava.CO Então basta aguardar E prontinho Após você aguardar alguns minutinhos As imagens vão estar completamente otimizadas E aqui nós vamos ter algumas informações importantes Que ele vai falar que durante o processo de otimização Foi criado um tema chamado Avada SEO Backup Ascentes Ou seja, ele criou um backup do tema Para caso a otimização das imagens der algum erro E caso você acessar sua loja virtual E alguma imagem não está funcionando Ou ter dado algum erro Você simplesmente vai vir abaixo Onde vai ter a opção de Congratulations E tem a opção de 1D Optimization Clique Reverse All Ou seja, para voltar o que foi feito Basta clicar no botão Revert All E ele vai reverter o processo E o seu site vai voltar ao normal Com o backup que foi criado Então você não precisa se preocupar Que não vai gerar nenhum erro E se gerar você tem como reverter E voltar a sua loja virtual Como estava antes de ser feito O processo de otimização E com as imagens já otimizadas Se você entrar no seu site Você vai perceber que ele está carregando mais rápido Então caso a sua loja Estivesse carregando mais demorado Aqui no Shopify E após a otimização da imagem Se você recarregar na página Então na primeira vez Você vai ver que todas as imagens Elas vão carregar mais rápido E a sua loja vai estar abrindo Então mais rápido Mesmo que não tenha cache do navegador E com isso agora você já conseguiu Acelerar a sua loja Aqui na Shopify E com isso então Para a gente ver a questão Do quanto valeu a pena A gente otimizar As nossas imagens Aqui no painel inicial Do aplicativo do Avada Ele vai formar abaixo A estimativa De quanto você Economizou de dinheiro Então aqui vai mostrar Quantas horas economizadas E quanto dinheiro economizado Claro agora está zerado Que a gente acabou de configurar Porém com os passados do dia Aqui vai aumentar Então vai dizer o quanto tempo As pessoas acessaram Mais rápido o seu site Do que acessar E quanto isso seria Uma estimativa Que você economizou De dinheiro Com as imagens Carregando mais rápido E agora você já conseguiu Deixar a sua loja Do Shopify Mais rápido Otimizando as imagens Pelo aplicativo Do sistema Do Avada SEO Então essa foi a aula Eu espero que essa aula Tenha ajudado Se lhe ajudou eu peço Então que por favor Novamente Deixe seu like Nesse vídeo E se inscreve No canal Para estar apoiando Esse e os futuros Cursos aqui No How to be Nos vemos na próxima aula E tchau E tchau